E é assim que você faz para remover cartão de crédito do PicPay. A tela principal do aplicativo do PicPay, o que você precisa fazer é localizar o menu horizontal na parte inferior do aplicativo. Você vai tocar aqui na opção carteira e será direcionado aqui para essa próxima tela, onde você tem algumas opções, você tem aqui o submenu minha conta, tem o submenu meus cartões e um pouco mais abaixo tem aqui várias das principais funcionalidades do aplicativo. Então o que a gente quer está aqui dentro de meus cartões, onde se você tocar no mais você pode adicionar um novo cartão, quem remove um cartão provavelmente vai querer colocar outro depois. Você vai aqui da direita para a esquerda aqui na guia de cartões e arrasta para ter acesso aos cartões que você tem interesse em remover. Então você vai tocar nesse cartão, vai ser direcionado aqui para essa próxima tela, onde você tem a opção de adicionar aqui um nome ao cartão, colocar o apelido, ou você pode também definir o cartão como principal se você quiser. Feito esses ajustes, se você quiser ajustar é só trocar em confirmar alterações para ajustar. Mas o que a gente quer está do lado direito superior, o símbolo da lixeirinha você vai tocar e olha só o report, excluir cartão? E aí você tem a opção agora não e tem a opção sim, excluir.